Olá, Bernatica, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre erros e acertos, tá? Então, nem tudo na vida é perfeito e eu quis trazer esse vídeo, tá? Dessa progressiva que eu fiz, aonde eu vou explicar qual foi o meu maior erro, tá? Eu fiz essa progressiva, o cabelo dessa cliente é um cabelo crespo e é com fio bem grosso, tá? Já faz muito tempo que ela não dá química nenhuma nos fios, então era um cabelo que ia dar trabalho para eu fazer, certo? E a falta do equipamento adequado para trabalhar acabou me prejudicando, tá? Por quê? Porque eu vou ter que refazer esta progressiva, não só a falta do equipamento, a falta também, a pressa, gente. A pressa é inimiga da perfeição. Eu conversei com ela depois, expliquei a ela o que foi que tinha acontecido, o erro foi meu, tá? E essas coisas, quando a gente pega um cabelo desse jeito que vocês vão ver, não tem como fazer no tempo que a cliente quer, sem condições. É um cabelo que você vai ficar quase o dia todo para fazer e tem que ter muita paciência, tá? Em relação ao equipamento, o que foi que aconteceu? É, a minha prancha profissional da MQ queimou, tá? Ela só estava, ela só estava esquentando só uma placa, no caso, eu não tinha percebido antes que ela estava oscilando a temperatura e depois que eu fui fazer um cabelo de uma outra cliente, foi que eu percebi que a prancha só está esquentando a placa de cima, só estava esquentando a placa de cima. Então eu acabei ficando sem prancha. É, quem está me acompanhando no Instagram, eu ainda não comprei uma prancha, vou comprar agora, tá? Porque, gente, prancha está cara e eu realmente preciso de uma prancha profissional. Mas a prancha que eu trabalho, que é a da Britânia, a Bru, que de vez em quando você vê elas aqui, ela esquenta bastante, ela chega a temperatura de 220, as placas dela são de titânio e dá para fazer progressiva, botox, selagem. Normalmente, tá para fazer, você consegue um alisamento. O problema é a avaliação do cabelo, o tipo de cabelo que você vai pegar para fazer esse procedimento. No meu caso, eu estou acostumada com o cabelo mais maleável, aonde a prancha da Bru, a Bru da Britânia, me dá um alisamento perfeito. Mas eu não imaginava que eu ia ter este problema em relação ao alisamento com este cabelo, tá? Eu vou refazer a progressiva, novamente, no cabelo dela. A progressiva que eu usei foi essa daqui, tá? Da Nano Vim. Ela é uma progressiva, a base de Formol, foi a progressiva que eu escolhi para dar no cabelo dela por esse fato de ser um cabelo bem grosso, né? Então, eu resolvi usar ela, tá? O problema não tá na progressiva e foi justamente no equipamento que eu tava usando. Eu vou deixar o vídeo aí todo de passo a passo para vocês, tá? Como foi feito e tudo para vocês verem como é que ficou no cabelo, tá bom? E quando eu for reaplicar novamente a progressiva no cabelo dela, eu venho fazer vídeo novamente para vocês, para a gente consertar esse erro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu lavei este cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduo, sequei 100% com secador. As pontas delas estão lisas, mas ela tem mais ou menos um palmo de cabelo crescido e bem crespo. Gente, esse cabelo para mim foi um desafio. Eu não pensei que eu ia ficar tão frustrada depois que eu terminei esse cabelo. Vocês vão entender o porquê. Bom, aí eu comecei a partir esse cabelo para poder tentar desembaraçar, né? Para começar a aplicação. E logo nessa divisão aí, gente, já começa difícil, porque é um cabelo bem crespo, bem grosso e ele embaraça muito fácil, né? Ainda mais um cabelo que foi lavado só com shampoo. Mas, no final, deu tudo certo, né? Fui partindo aí em partes. Eu sempre divido o cabelo em quatro partes para começar o processo de aplicação e dividir do jeito que deu, tá? Porque não tinha condições. E fui dividindo e desembaraçando com a escova. Eu prefiro desembaraçar os cabelos com a escova do que com pente. Para mim, é mais fácil, né? Sempre puxando das pontas e subindo. A água está abusando, porque trabalhar com a água, tá? É uma aventura, né? E aí, eu separei todo o cabelo para começar a nossa aplicação. Eu tô usando a Liss 3D Scanique da Profile, tá? Que é da Manovinhar. É uma progressiva à base de formol e ela pede para poder secar, pôr tudo no cabelo, pranchar, né? Como toda progressiva. Ela é uma progressiva bem líquida e a gente consegue espalhar ela totalmente. Como eu ia secar a progressiva no cabelo, eu não quis encharcar este cabelo, tá? Algumas partes do visto vão ver a cliente com um pano no rosto, porque ela base de formol e o cheiro dela incomoda muito. Mesmo eu estando com o ventilador ligado, realmente incomodou, tá? Teve uma hora que eu tive que botar, eu mesmo botar a máscara, porque estava até me incomodando. Fui passando mecha a mecha, tendo certeza que eu passei o produto em todo o cabelo, né? Como é um cabelo bem grosso, eu nunca tinha pegado no cabelo dessa estrutura, desse jeito, então eu pequei algumas coisas, tá? Passei mecha por mecha, alinhando bem os fios, deixei agir por 20 minutos e comecei a secar. Como é que eu estava secando esse cabelo? Você vê que a gente está com pano no rosto. Como é que eu estava secando esse cabelo? Alternando jato frio, jato morno, jato frio, jato morno, para não subir assim tanta fumaça, né? Dessa parte aí com pente eu vinha com jato frio, com a escova, jato morno. E aí a parte da prancha, eu estou usando a Blue da Britânia, ela chega até 220 graus e eu fui puxando mechas finas de 10 a 15 vezes, tá? Gente, era para eu ter demorado mais tempo com esse cabelo, mas como a cliente estava com pressa, acabou feito uma progressiva em 4 horas, que esse foi o meu erro maior, tá? Mas seguimos. Cabeça esfriou depois de 30 minutos, lavatório, a gente já vê logo um lavatório que não alisou. Você já começa a ver andulações no cabelo, quando você começa a jogar água, tá? Não alisou 100%. Fiz um tratamento pós-química que geralmente quando eu faço progressiva com formol, eu gosto de fazer um tratamento após a progressiva, né? Que é quando a gente retira o produto do cabelo. Fiz todo o tratamento, massageei o cabelo, usei a Bano de Bilho 3D da NanoVim também, né? E levei para essa cliente para a cadeira poder a gente secar o cabelo e pranchar novamente. Vocês viram todo aí o passo a passo, tá? E o resultado é esse aqui que aparece para vocês. O cabelo alisou? Sim, alisou. Mas ele não alisou 100%, que é que a gente queria. Vocês observam que logo quando eu fui lavar o cabelo, já apareceu as andulações, tá? O que aconteceu aí com esse cabelo? Ele simplesmente diminuiu o volume, que era o que a gente mais queria. Conseguimos diminuir um pouco do volume, conseguimos dar um leve alisamento. Eu posso dizer a vocês que alisou 50%, não alisou 100%, que era o esperado. Mas tudo é uma conversa com a cliente. principalmente é a cabeladeira admitir que o erro foi dela, tá? No meu caso, por não fazer uma avaliação neste cabelo, eu tive todo este problema, tá bom? Então é isso aí, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já passaram por isso, deixa aqui nos comentários para que eu tchau, tchau.